E aí bro de firmeza total então vou começar a mostrar uns lugares aqui é aqui onde eu tô agora é o Phoenix Park aqui em Dublin e tem alguns lugares aqui que eu costumo tomar um e vou estar mostrando aí pra vocês o que eu estou falando é isso aí então vamos lá vem então E aí E esse, mano, é o f***ing bom lugar E isso, para mim, é um dos melhores lugares Mano, é lindo E olha... E esse, mano, é um dos melhores lugares E esse, mano, é um dos melhores lugares E esse, mano, é um dos melhores lugares E esse, mano, é um dos melhores lugares